Olá rapaziada Estamos saindo aqui com destino a Franho O passeio de hoje Vamos sair com a sala, mas na casa eu vi um mais Chegando na cidade de Santa Cruz E aí galera, passando pela cidade de Dormentos Na volta, eu vou dar uma entrada na cidade Para tirar a foto em frente da prefeitura Dando continuidade ao desafio dos valentes padecedores de chuva Agora a gente, como atrasou na ilha, vamos direto para a fronte Mas na volta, eu vou dar uma entrada na cidade Aí eu filmo mais um pouquinho da cidade para vocês Quando as curvas tudo diminui, pô Não diminui não? Hã? Não? Aí teve uma lá que tudo diminui e eu passo Ei, putarinho Aquele lance deu o passar de tu Aí eu passei que o Zanji foi me derrubar aqui Eu vim atrás dele, seu maleiro entrou com sete e tantos Numa curva lá, sete e vinte Eu fui inventadinho também Ei, eu juro os meninos Pra fazer certeza, pô minha menina Eu senti a alma saindo do corpo Eu segurei a moto assim, ó Aí eu disse, eu vou segurar e eu vou sair Essa cabaza que faz essas curvas, pô Ei, eu senti a alma saindo do corpo Eita porra, essa porra Eita, tá Ainda aqui na cidade de Tormentes Eita, tá Arraia a bunda lá do trabalho Pra passar nos quebra mole Ó o trabalho Que bom Uma Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.